Tô chateada com você, não ia falar comigo, não? Gente, você sabe que é Sephora? Se é você! Sephora não me mordeu hoje, menina! Mordeu! Ela foi pra cima do filhotinho dela, tava comendo, foi pra cima do filhotinho dela, mordeu ele, e eu fui segurar, ela não me mordeu! Você não tem nem pra lançar a cara, né moça? Aí agora ficou assim no meu pé. Fiquei muito chateada, muito. Fiquei muito chateada, muito. E ela está assim me atacando porque ela está sendo uma adolescentezinha mimada. Só que vocês têm que lembrar que ela já é mãe. Cadê o menino? Aqui, ó. Ela é mãe desse. E ela nem me obedece mais. Né, bebê? Mas eu só dou um com minha mãe. Porque a gente vai dar uma cara com vocês. Eita, como tá velhíssimo! Meu amor, é que eu tô trajada. Trajadíssima, vai pra academia. Dia de depilação a laser. Aqui na JK, já cheguei. Nem peguei tanto trânsito. Tô, benção! E é a minha terceira vez. Gente, o resultado, assim, é incrível. Juro, nunca mais eu deixo de fazer. Nunca, 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 nunca.